salve salve galera amigos internauta hoje eu estou aqui nesse local no município de pirapora do bom jesus fazendo uma pesquisa nesse local aqui um local muito auspicioso e vamos ver se a gente consegue resgatar algo do passado já comecei a pesquisa logo cedo e o local aqui é muito bom galera vamos tentar resgatar algo do passado galera e aí galera alguns achados ferro ferro de construção esse ferro aqui galera uma cápsula de bala calibre 32 algum prego um de roupa um botão né galera uma pedra auspiciosa agora o mais interessante galera ó ó que patacão um patacão muito antigo mesmo galera será que não dá nem para ver a descrição aqui da da moeda galera a minha primeira moeda galera chegando em casa eu vou ver se eu consigo lavar ela para ver será galera que é uma e um patacão valioso e será que é que ela tá e ela não tá oxidada só tá eu tentei lavar ela será que que é gold galera eu acho que não né galera é pesar que ela é super pesada em galera olha que magnífico já só esse patacão aqui já valeu a pesquisa de hoje galera esse patacão merece o like mas vamos prosseguir galera aqui o pouco achado que eu fiz a pesquisa do local antes de começar a gravar o vídeo aí galera agora eu vou explorar toda essa parte aqui galera olha que local magnífico um laguinho vale ressaltar galera aqui tem a permissão do proprietário fazendo um detectorismo consciente aqui cavocando tampando até o buraco e vamos que vamos galera eu vou gravar um pouquinho porque vídeo também de detectorismo muito longo se torna efadonho e peço aquele que não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like compartilhe ative o sininho para que a gente possa postar mais conteúdo como esse aqui ó que local magnífico ó sossegado ó olha só esse aqui o que que é um mandioca em aqui tem mandioca em banana enfim galera agora eu vou fazer uma uma pesquisa aqui ó ó que local ó é muito muito antigo esse local aqui ó tem mais de 200 anos tinha casa aqui tudo e hoje o proprietário os herdeiros tá como se diz é tá tomando a conta e estão limpando que é um local bom para se morar galera cheia com água mina agora vou ligar o aparelho aqui galera ó vamos ligar maravilha galera agora eu vou dar umas pequena passada aí eu peço galera fique até o final do 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 vídeo que eu vou estar mostrando mostrando para vocês os achados que eu vou ficar aqui várias horas galera deixei no sistema personalizado e vamos e vamos que vamos galera ó e com uma mão tô segurando e com a outra tô filmando só que não tem muito muita graça não galera assim de se segurar e fazer o detectorismo porque o gostoso é o detectorismo os achados né galera quem sabe hoje eu acho a botija aqui galera a foi bem aqui que eu achei o patacão ó ó ó lá menos sete profundo depois eu vou dar uma olhada aqui para ver se não tem mais patacão aqui ó e vamos lá opa o para lá menos quatro ó profundo ó menos quatro profundo vamos que vamos galera vamos em busca do desconhecido resgatando o passado mas eu estou emocionado com o patacão galera, que pena que eu não estava filmando, eu falei assim eu pensei, quer dizer primeiro eu vou ver se o local tem alguma coisa né galera porque toda vez que eu faço vídeo só lixo, lixo, alumínio alumínio, lacre lata véia aí fica sem graça né, enquanto os outros canais aí acham tesouro um atrás do outro eu falei, ah não aí não dá, menos dois menos dois opa, aqui tem algo galera, oito depois eu vou dar uma escavada pra ver aqui tem muito opa vinte e três galera vinte e três já já é alguma coisa né galera fica oxilando vinte e um é, vou cavocar aqui galera vou fazer uma pausa e vou buscar a ferramenta aí galera estava aqui fui lá buscar a ferramenta e parece que o achado está aqui ó vamos ligar o pinpointer vamos lá opa é grande hein vamos ver o que que é galera deixa eu desligar o pinpointer aqui ó olha só galera é um achado né olha que magnífico até que não é um é lixo porque ó está com a borrachinha não está espanado a rosca boa dá pra usar né galera não deixa de ser um achado né uma coisa de cinquenta centavos tal mas vamos que vamos galera já valeu o que importa é se divertir né galera agora vamos ver mais aqui pra mim encerrar o vídeo pra mim continuar opa tem alguma coisa aqui ó dezoito dezoito vamos centralizar cadê o dezoito sumiu galera eu quero ver se eu acho a botija cheia daqueles patacão chegou até a cantar né galera então está aqui hein vamos ver vamos ver se eu consigo cavocar e filmar ao mesmo tempo vamos lá é não vai ser fácil não galera a terra é aqui tem que é buscar o enxadão e vamos ligar o pinpoint pra ver se está rasa vamos lá é galera está fundo é galera está fundo mas fica assim galera aquele que assistir até o final do vídeo vai estar no final a foto dos achados galera agora eu só vou dar uma uma mostrada pra vocês aqui ó no local um local muito antigo mesmo galera que tinha uma casa aqui ó mostrar pra vocês pra mim encerrar o vídeo e empacassada galera empacassada porque a gravação é pra manter o canal e o achado é pra converter em dinheiro pra comprar leite pras crianças né galera e ó já tem que explorar tudo isso aqui galera ó tudo isso aqui e é um local também cheio de de pedra de cristal galera e se eu achar uma pedra auspiciosa também né galera ó ó ó que pedra ó que magnífico galera olha o tamanho vai que tem um um diamante ó ó ó que pedra bonita ali ó olha lá galera ó cheio de pedra ó depois eu vou estar explorando também e vai no de arquitetor em contrapartida também se achar uma pedra ó uma pedra caprichada já aproveita também né galera faz as duas coisas ó olha só o que pedra galera ó que magnífico vamos que vamos galera ó olha o tamanho da pedrona ó olha que magnífico galera ó pode contemplar o local ó é isso aí galera aquele que puder ajudar o canal deixe seu like ative o sininho viu galera se inscreva e no final do vídeo vai tá a foto dos achados agora partiu pra caçada galera um abraço a todos tchau